No Volta às Aulas da Calunga, sua lista de material fica completa. Tem parcelamento em até 12 vezes e seu caderno usado vale desconto. Não dá pra perder. Caderno universitário, capa dura, 200 folhas, personagens, 11,50. Caneta esferográfica pique cristal azul, 50 unidades, 28,90. Marca texto oval, 1,59. E você economiza ajudando o meio ambiente. Um quilo de caderno usado vale um real de desconto na compra de novos cadernos. Calunga, tudo o que você precisa em um só lugar. Calunga, tudo o que você precisa em um só lugar.